Olá pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar para vocês hoje como se faz um laminado em resina. Esse laminado que eu vou estar fazendo, ele vai estar servindo como provisório para paciente, porque o que a gente combinou é se fazer um provisório, um serviço definitivo em porcelana. Mas dependendo do paciente, dependendo do valor que for combinado, esse mesmo tipo de trabalho pode ser utilizado como definitivo, desde que se combine com o paciente que vai se fazer um laminado em resina. No caso da paciente, ela já chegou aqui com os dentes totalmente em resina. Eu já fiz um vídeo anterior mostrando como se faz o provisório em cima do implante, porque no central esquerdo é um implante e o incisivo central superior direito estava em resina, assim como os dois laterais também estavam em resina e combinamos fazer laminado nesses três dentes e fazer um serviço protético em zircônia no implante. Mas hoje eu vou estar mostrando como que se faz esse laminado no incisivo lateral esquerdo. Vamos lá? O primeiro passo sempre é a gente tirar o molde do paciente e fazer o inciramento diagnóstico. Ele é importantíssimo, porque aí a gente duplica o inciramento do diagnóstico e em cima dessa duplicação faz-se a matriz de poliestireno. Essa matriz vai ser o nosso guia para estar fazendo esse laminado e ele sair completamente brilhante da boca do paciente, assim que a gente acaba de confeccionar. O preparo normalmente a gente faz canaletas, é muito simples. No caso, como ela tem resina nas proximais, eu desgastei nas proximais também. Só que um detalhe é que sempre tem que ser expulsivo de lingual para vestibular, porque senão depois você não consegue adaptar esse laminado nas proximais. Certo? Porque é comum a gente ver a pessoa contornar o dente, aí não consegue colocar o laminado e fica uma falha lá na lingual. Então aí, já estou colocando a matriz de poliestireno. Naquele implante tem um provisório. Estou colocando ele em posição para, nesse momento, estar fazendo o laminado. Coloquei a matriz em posição. Passa a manteiga de cacau, porque a vaselina altera a polimerização. Voltei o provisório. E aí, ó, eu coloco incisal até o terço médio do dente. E em seguida, no caso, era uma resina A3, ou A3,5. A3. E, normalmente, na cervical, a gente coloca a resina A3,5, para dar um degradê do dente, porque o dente não é de uma cor só. Ele vai dando um degradê da cervical até a incisal. Nas proximais, coloquei mais resina e levei a matriz em posição. É fácil. Se envolver, é um serviço até relativamente fácil. Polimeriza 3 segundos. Essa daí é a técnica do pulso tardio, comentado pelo Baratielli e pelo Chaim. 3 segundos. E aí, vai dando sequências de 3 segundos até polimerizar a resina bem e ela não dá aquela contração tão grande. O laminado está praticamente pronto. Eu tenho que tirar ele. Se não tivesse o provisório, eu ia sacar só no sacaprótese. Poderia quebrar algum pedacinho e eu iria corrigir. Mas ali, como tem o provisório, eu tirei o provisório. Mesmo assim, eu tive que usar o sacaprótese. Vejam lá. E aí, vou dar o acabamento na mão. Não lá na boca, né? Aí, ó. Vou tirar aí, ó. Com broca de granulação fina. Pode ser broca de tungstênio também, de baixa rotação. Aí, eu estou usando alta rotação. Eu queria rapidez, na verdade, né? Coloquei o provisório em posição, que já foi mostrado como fazer esse provisório em vídeo passado, no vídeo passado. E vou corrigir a proximal desse laminado, que ao mesmo tempo deu uma retenção boa e eu deixei até mesmo sem cimentar, né? Porque esse aí é um provisório, né? Ali, eu passei silando previamente na peça. Coloquei a resina. Levei o provisório novamente. E outra polimerização. Vai lá. Corrigi lá na cervical, que estava parecendo o escurinho da raiz. E aí, como o provisório já estava preso, aí eu desgastei, né? Dei a polimerização, né? E desgastei com broca multilaminada, aquela região lá, tá vendo? É provisório. Porque se não fosse provisório, eu ia retirar e fazer todo o polimento fora da boca, né? Aí ficou um serviço. Pelo menos, olha lá. Você olha o lateral esquerdo, com relação ao lateral direito, olha lá. Ficou um serviço bem mais aceitável, bonito e com uma cor legal. Além do brilho, né? Ficou bonito, ela gostou. E continuamos no nosso trabalho. Então, é um determinado trabalho em que o dentista, depois, tem que dar uma polimerização mais completa nessa resina. Isso daí se faz através da termocura, que eu vou mostrar como que se faz esse tipo de polimerização, uma complementação da polimerização, para quem não tem aqueles aparelhos de laboratório que tem luz estroboscópica dentro, que faz com que a polimerização da resina chegue até 80%. Muito obrigado, pessoal. Não se esqueçam de fazer inscrição no YouTube, de nos seguir no Instagram, dar o seu joinha, e a gente poder conversar pelo YouTube, que lá eu respondo a todas as questões que o pessoal estiver perguntando. Muito obrigado, fiquem com Deus e até mais.